Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Jeep Renegade Longitude, tá? Esse aqui já é um 2025, tá bom? Lembrando, nós estamos na Samarco Jeep e toda qualquer informação em relação a Samarco você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo Bem como uma playlist pessoal, com diversos vídeos que já gravamos aqui na Samarco, que é nosso parceiro aqui já de muitos anos, tá bom? Bom, no vídeo de hoje você vai ter essas informações no que diz respeito a conjunto mecânico, espaço interno de acabamento Vamos falar sobre o tipo de rodas e frenagem que também esse carro utiliza Espaço interno de porta-malas e também conjunto mecânico e conjunto óptico também, tá bom? Bom, se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações Deixe seu like e seus comentários aqui abaixo, afinal contamos com a sua ajuda para chegarmos aí a 50 mil inscritos no canal até o final deste ano, tá gente? Enfim, se por um acaso não batemos a meta, se inscreva do mesmo jeito e nos ajude a bater essa meta do que seja para o ano que vem Vamos lá, vamos saber a parte da frente Nós temos conjunto óptico com máscaras escurecidas, olha que bacana Essa versão não conta com foras auxiliares, tá bom? Na grade principal nós temos cromado, olha só Eu vou seguir por cromado, nós temos cromado, tá? Uma grade em colmeia no preto fosco e abaixo também colmeia no preto fosco, tá bom? Bom, não temos sensor de estacionamento de antena, também a gente percebe aqui nessa versão Aqui na frente desse rapazão como um todo O nome jipe é cromado na ponta no centro do capô, você tem sensores no para-brisa Deixa eu ir para o outro lado, porque no outro lado a gente encontra melhor iluminação A capa do retrovisor, ela é na cor grafite Temos um nome jipe, repetido de setas, nome rendem quente em cromado nas portas Vidros com coloração verde e S no início do chassi, você já sabe que é um 25, tá bom? Temos as colônias de porta no preto fosco, as máximas na cor da carroceria Você encontra também as barras longitudinales, que é bem bacana Lanternas traseiras com máscaras escuridas, olha que bacana Show, né? Bom, o brake light, temos um aerofólio A antena de teto do tipo palito É colocada apenas quando o carro vai ser entregue O desembaçador do vidro traseiro O limpador do vidro traseiro Dá uma pausa aí, corre lá na Samarco Jeep Diz que você veio pelo canal E fecha lá com a equipe lá Um Jeep para você, que com certeza você vai ser super bem atendido, tá? Essa aqui é o T270 E como eu disse, versão Longitude, tá bom? Câmera de ré também você encontra E sensor de estacionamento traseiro No caso são quatro sensores aqui Bom, programa geral do carro feito Vamos agora começar a falar sobre os itens técnicos, né? Desse rapaz como um todo Vamos lá então A gente começa pela parte de dimensão Então nós temos um carro de comprimento de 4,268 metros De largura, um metro, 805 milímetros De entre-eixos, dois metros e 570 milímetros E altura, 1.702 milímetros, tá bom? O peso desse carro 1.476 quilos Ângulo de entrada, 22 graus Ângulo de saída, 32 graus Ângulo central, 22 graus Suspensão dianteira e traseira Ela é do tipo independente McPherson Com molas helicoidal, tá bom? No quesito jogo de rodas, vamos lá Nós temos rodas com medidas 225, 55, R18 Então pneus e rodas 018 O pneu aqui é o Pirelli E o modelo é o Scorpion Bom, temos aqui Roda de liga leve Com freios e discos ventilados na dianteira E traseira vai ser o que, hein, Christian? Discos sólidos, galera Aqui, tá no gosto de vocês Tá lá o disco sólidos É um carro com freios a discos Nas quatro rodas, né? Dianteiras ventiladas E traseiras sólidas Bom, vamos falar sobre itens de série Esse carro conta com ar-condicionado digital De duas zonas Central multimídia com tela de 8.4 Quadro de instrumentos de alta resolução De TFT de 7 polegadas Carregador do celular por indução Ajuste do volante em altura e profundidade Um carro que conta com alarme Temos alerta de limite de velocidade Apple CarPlay e Android Auto, tá? Com espelhamento sem fio Aviso de mudança de faixas Comando de sistema de áudio e Bluetooth no volante Computador de bordo Controle de estabilidade de tração Controle eletrônico, tá? Anticapotamento Temos detector de fadiga do motorista Faróis em full LED com assinaturas em LED Freio de estacionamento eletrônico Feinagem automática de emergência Assistência de partida e rampa Temos limitador de velocidade Você encontra ainda assistência antipânico Temos ainda piloto automático Reconhecimento de placa de trânsito 6 airbags frontais, laterais e de cortina Sistema de áudio com 6 alto-falantes USB e Bluetooth Lembrando que o som desse carro não é assinado, tá gente? Bom, sistema de monitoramento de pressão dos pneus Você encontra travas elétricas nas portas e porta-malas Travamento automático após 20 km por hora Trava da tampa de combustível Indicador de portas abertas E é um carro que você vai ter aí 5 anos de garantia Bom, pra você que chegou até essa parte do vídeo Nós temos conjunto óptico literalmente em full LED Cara, isso é bem bacana, né? Eu sempre falo desses Andwise, né? Do Renegade Cara, isso é bem legal de verdade Aqui a imagem que você encontra em referência ao conjunto óptico em funcionamento Agora eu vou mostrar pra vocês os piscas, né? Em funcionamento Porque aí os... Como é que eu falo? Os Andwise, eles são substituídos Pelo... Pelos piscas Olha que bacana A imagem que você tem referência ao conjunto óptico Agora sim, 100% em funcionamento Você vai ter ainda os repetitores de setas Os retrovisores E você encontra também As lanternas com máscaras escurecidas E as assinaturas em LED também Que é bem bacana A iluminação de placa Lamparas amarelas E aqui a imagem que você encontra Referente ao conjunto das lanternas traseiras em funcionamento Esse Jeep Renegade Essa que você é um monitor de modelo 25 Já estamos aqui em um porta-malas Você vai ter aqui Olha que bacana, galera São 320 litros de porta-malas A gente percebe que nós temos uma mala grande Uma média E uma pequena Se bobe a dar para colocar Então vou colocar outra pequena aqui ainda Certo? Então são 320 litros de porta-malas Com 400 kg de carga útil Tá bom? Iluminação também De cortesia para uso noturno Tá? O banco Ele é Bipartido Detalhe da parte interna da tampa do porta-malas E aqui a imagem que você vai ter referente A esse Jeep Renegade Longe de todos de 2025 A tampa do porta-malas aberta Bom, vamos falar sobre conjunto mecânico Tá? E olha só Nós temos uma alta acústica E uma coisa que vocês adoram É valor Eu vou falar A cor do carro É o preto carbon Tá? Esse preto aqui no caso Vamos usar varietinha de susto Atenção da tampa do capô E aqui o cofre da criança Então vamos lá É um carro motor 1.3 Tá? É o T270 Como você já viu Na tampa do porta-malas Turbo Tá? Turboflex É um carro 4x2 Alimentação e injeção direta Comando de válvore Único no cabeçote Acionamento do comando corrente E a variação do comando de missão Tá? E temos sistema start-stop É um carro com 4 cilindros Em relação a cavalaria São 185 cavalos Se você andar apenas no etanol Se você andar na gasolina São... Perdão São... Caceta Bom pra você que chegou E agora pessoal Vamos falar sobre o conjunto mecânico Tá? E olha só Nós temos uma alta acústica A variação de sustentação da tampa Né? Do capô Não temos molas a gás aqui E vocês gostam de saber O nome da cor do carro Tá lá ó Preto carbon Tá? No caso aqui é o preto carbon Aqui o pofre da criança como um todo E aqui é o seguinte Você tem o motor 1.3 Tá? Como eu disse pra vocês Lá na tampa do... Do porta-malas É o T270 Tá? É o Turboflex Tá? 4x2 Ou seja, não é um carro 4x4 Você encontra aqui a alimentação e injeção direta Comando de válvula único no cabeçote E acionamento do comando corrente Temos variação do comando admissão E temos ainda o sistema Start-Stop Tá bom? É um carro com 4 cilindros São 185 cv de potência Se você andar somente no etanol E 180 cv de potência Ou seja, você perde 5 cavalinhos aí Se você andar somente na gasolina Bom, temos 27.5 de torque E isso independente de etanol ou gasolina Tá bom? 0 a 100 em aproximadamente 8.8 segundos E a velocidade máxima que esse carro pode chegar São os seus 209 km por hora O câmbio é o iSIM TF72SC É um câmbio automático de 6 marchas Com conversor de torque Já quando a gente fala sobre consumo Na cidade no etanol são de 7.7 E rodovia 9 km, tá bom? Já na cidade na gasolina 11 redondinho E na rodovia 12 também redondinho Mas como você me fala Depende de muitos modos de produção Tráfego da via para fazer para mais Ou para menos, tá bom? Tanque de combustível com 55 litros Tá? E a portão ela fica aqui, ó Do lado do passageiro A direção é uma direção elétrica E aqui a imagem que você tem referente A ESGP Renegade Longitude Modelo 2025 A tampa do capô aberta O valor ofertado para esse carro hoje Está aqui na plaquetinha Ele é um 2425 Está saindo por 165.990, tá bom? O valor que me foi passado somente Esse aqui do Totem ali, tá bom? Então se você se interessou por esse modelo Ou qualquer outro modelo Tem um Compass Sport Tem um Renegade Willis Que inclusive já deve ter saído o vídeo no canal Também está na playlist Fora outro Compass que chegou ali também Então tem RAM Tem RAMPage Enfim, sinta-se à vontade Informação da Samarco Tanto a Samarco Jeep Como a Samarco RAM Você vai encontrar na descrição Abaixo desse vídeo, tá bom? Se inscreva também no canal Caso você não tenha sido inscrito no canal Ative o sininho para as notificações Deixe seu like e seus comentários aqui abaixo Afinal a gente conta muito com a ajuda de vocês Para batermos 50 mil inscritos no canal Tá bom? Bom, deixa eu falar para você O valor de IPVA Lembrando que IPVA seguro e as revisões É uma média de valor, tá pessoal? Porque tem uma variação Do estado onde você vai placar o carro Tem uma variação aí De quem vai fazer o seguro do carro Aonde você vai fazer a sua revisão Então aqui é uma média, tá bom? Vamos lá IPVA 6.640 Seguro 6.972 E as revisões somadas até o carro Completar 60 mil km rodado Você vai gastar em torno de 5 mil reais, tá bom? Bom, e agora vamos falar sobre espaço interno E acabamento, tá bom? Temos fogo de porta Plástico duro As informações aqui, olha só Agora aqui sim São revestimento em couro Os quatro vidros são elétricos A bordazinha do alto-falante, tá? É um plástico fosco Tá bom? Nós temos também Revestimento Dos bancos em couro sintético São três encostos de cabeça Sendo o tipo três pontos Isofix Dos dois lados Tá bom? O tapete do carro Ele é Olha só Um carpetezinho, né? Com as costuras na cor branca Bem bacana USB Alças auxiliares, né? Segurança Pelo 1, 2, 3, né? Não pode falar mais que é alça PQP Que o povo acha ruim Então nós temos aqui LED também interno E o forro do teto Na cor branca, tá? Vamos lá sobre espaço interno Galera, olha só Eu tenho um metro e setenta e oito O banco que na frente está configurado Para que uma pessoa Com a minha estatura Posso estar dirigindo esse carro Temos quatro dedos Tranquilão Dá para viajar aqui De boa aça, tá? Bolsão de posto da revista Atrás dos dois bancos Certo? E como eu disse Forro do teto na cor branca Vamos lá então Aqui na frente Para a gente poder explorar O fogo da porta Literalmente É o mesmo fogo Que você viu aqui atrás Com o revestimento Em couro E aqui plástico duro Plástico duro Os quatro vidros são elétricos Bloqueio do vidro traseiro Desbloqueio e bloqueio Das portas Nós temos aqui Ajuste elétrico Do retrovisor externo Tá bom? O ajuste do banco De forma manual Alavanquinha Que pode colocar o banco Para frente ou para trás A travinha Do tapete do carro Ajuste do volante E toda a parte referente É o conjunto Ótico do carro O banco Também com revestimento Em couro Você encontra o simbolozinho Da jipe aqui Ó Cinco, três pontos Ajuste também Do cinto de segurança Tá? E agora sim Já abordou Do Renegade Longitude 2025 Gostei de fechar a porta A chave do carro É esta chave aqui Ó Uma chave canivete Como vocês podem perceber Eu vou colocá-la Aqui Aqui Isso Ó lá Vou ligar aqui Bacana, né? Deixou só Diminuir aqui o volume Do carro Ó Vou já começar por aqui Já vem com o GPS Embarcado Tá? O ar De duas zonas Como vocês podem perceber Aqui onde você encontra Apenas a estação de rádio E que você pode colocar O aplicativo, né? Aqui no canto E aqui você pode aí Tá usando O rádio MFM Normal, tá? GPS já mostrei Bluetooth também Tá aqui E aqui as informações Em relação A A configuração do carro Como um todo Deixa eu ver aqui Em controles Câmera de ré Tá lá A câmera de ré também Com uma qualidade muito boa E olha Porque nós temos Uma película Aqui no cantinho, tá gente? Tem uma película Aqui no cantinho Ela faz aí também Olha só A questão Das linhas guias Que é bem bacana Certo? Direção elétrica, né? Que eu já mostrei pra vocês Que mais? Volante com multifunções Revestimento em couro Não temos para dar os chips Aqui eu vou só ter Apenas os comandos Referente A multimídia, tá bom? Alavanca referente A luz Atos baixos Tá exceto E aquela alavanca referente Ao límpado de para-brisa Do vidro traseiro Multimídia Full digital Aliás O painel, né? Full digital Tá? Então olha só Nós temos aqui Deixa eu voltar pra cá E aqui, ó Tá lá Esse aqui é bem bacana Tem esse E ele volta pra quê? Aquele outro anterior, tá? Eu em particular Gosto mais desse daqui E aí no mais Você vai ter informações Aqui, ó Ele faz a leitura De placas, né? Como vocês podem perceber Né? Sobre o veículo A performance Força G Potência e turbo Segurança do airbag As configurações Tá? E assim por diante Tá bom? Deixa eu fechar aqui No xizinho Como as diversas Referente ao ar-condicionado O som também Tá? Toma as USB Do padrão novo Padrão antigo Tomadinha Doze volts Carregador por indução Você encaixa o celularzinho Que inclusive tem até Um ventinho aqui Pra não esquentar o celular Porta objetos Temos a basezinha Da marcha Né? No revestimento em couro Freio de funcionamento eletrônico Desenvolvimento de tração Doze porta-copos Apoio de braço Ele vem pra frente E vai pra trás também Tem porta-objetos Tá? A iluminação Aqui, ó Em LED Também Show de bola O que mais, Christian? Temos pro patrão aqui, ó Inclusive que é papelzinho aqui Da própria Jeep Ó, LED Espelho E LED Pro patrão Ah, imagina Agora a patroa Aqui, hein Meu patrão Ó, no LED Zão Também Chique No último Aqui pra ela Tá? Aqui Soft Touch Gente É um soft Touch Ele não é muito Emborrachado Tá? Eu lembro que uma vez Eu gravei um Renegade E falei que não Era soft Touch Cara Isso Deu uma confusão No vídeo Mas é porque Realmente Ele é um soft Touch Mas não é aquele Soft Touch Que é mais flexível Tá? Digamos assim Tá bom? Ó Porta-luvas Com LED E a livre de peso Como vocês viram também Bem bacana São quatro Dutos de ventilação Um, dois, três E o quarto Tá no cantinho Tá bom? Bom pessoal Aqui é a imagem Que você vai encontrar Referente a parte Interna desse Jeep Renegade Longitude Modelo 2025 Tamo junto E aguardo você Para o próximo Vídeo no canal Bom, você acabou De ver Que os detalhes Novos Jeep Renegade Longitude Esse que já é Modelo 2025 Tá bom? Lembrando que Se você se interessou Por esse modelo Ou qualquer modelo Da linha Jeep Tá? As informações Da Samarco Jeep Você vai encontrar Na descrição Abaixo desse vídeo Agora se você chegou Até aqui Não é inscrito No nosso canal Poxa cara Inscreve no nosso canal Ajuda a gente Bater essa média De 50 mil Inscritos no canal Se você tá vendo Esse vídeo Lá no futuro Provavelmente Já tenha batido 50 mil A próxima meta É ser mil É um milhão E assim por diante Pô Então ajuda a gente Certo? Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um grande abraço E abençoe cada um de vocês Tamo junto demais pessoal E tchau Obrigado